A extensão universitária existe para promover ações sociais e interagir pessoas. Nós, do PPGCTA da UFRJ, buscamos expandir nossos projetos para além da formação acadêmica. Por isso, fomos em busca de parcerias para promover a extensão. Com o apoio do Instituto BRF, conseguimos validar em 2022 diversas ações dentro da comunidade universitária local, colocando a UFRJ em Seropédica no Rio de Janeiro como referência à extensão universitária, graças a essa parceria empresa e universidade. Olá pessoal, eu sou a professora Maria Ivone Martins Jacinto Barbosa, do Departamento de Tecnologia de Alimentos, do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou a coordenadora do projeto Horta Terapia, que é financiado pelo Instituto BRF. A iniciativa desse projeto veio da necessidade de termos uma estratégia de acolhimento, de apoio psicológico e terapêutico para a comunidade do IT, que estava retornando do ensino remoto para o presencial. Aliado a isso, nós também estamos trabalhando a parte de alimentação saudável, que é um valor inegociável para a nossa instituição, para o Departamento de Tecnologia de Alimentos, como também para o Instituto BRF. A parceria com a BRF veio do lançamento digital, no qual a gente viu que tinha a possibilidade de envio pela quantidade de projetos de extensão universitária que a gente já executa aqui na universidade, principalmente capitaneado pelos alunos do Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então nós alinhamos essas experiências à demanda do edital e fomos contemplados pelo Instituto BRF para a execução dessa proposta. Bem, até o momento nós já colhemos muitos frutos da execução dessa proposta. Dentre as principais eu posso destacar a participação dos alunos da graduação, principalmente aqui do Instituto de Tecnologia, de diferentes formações, não somente na engenharia de alimentos, a participação também de alunos de pós-graduação, de docentes, técnicos administrativos. Então essa proposta está movimentando todo o Instituto e para além disso a gente poder trabalhar a temática da produção orgânica, da agroecologia, da alimentação saudável, da segurança alimentar e nutricional, das plantas alimentícias não convencionais. Então trabalhar de forma assim plena nessa temática que nós chamamos aqui na universidade de extensão universitária é com certeza um maior benefício da execução dessa proposta. Com a execução dessa proposta, as ações de extensão universitária que já vinham sendo realizadas pelos alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da Universidade Rural serão consolidadas. Uma das metas do projeto era justamente criar o escritório de extensão universitária vinculado ao nosso Programa de Pós-graduação e isso nós conseguimos e vai fazer com que a gente amplie as ações de extensão com a participação dos alunos da Pós de Alimentos, de outros problemas de pós-graduação aqui da Universidade Rural, além da integração direta com os alunos da graduação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto